Boa noite, bem-vindos a todos e a todas. Eu queria primeiro agradecer ao Bruno Brulon, que aceitou o convite para apresentar essa palestra que vamos assistir agora, denominada Descolonizar o Pensamento Museológico, com uma interrogação, uma pergunta, que é parte da programação deste mês da Casa das Rosas, do Museu Casa das Rosas, que é um museu administrado pela Oieses, uma organização social para a Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativa do governo do estado de São Paulo. Este museu, Casa das Rosas, existe há 20 anos, está neste ano de 2024 completando 20 anos. O Museu Casa das Rosas está completando, neste ano de 2024, 20 anos de uma história como o Museu Literário, Museu de Literatura, com um acervo do poeta Haroldo de Campos. Mais recentemente, nós passamos a também ter uma maior atenção para com outros aspectos do museu, como a sua história como casa, como construção de uma determinada época da história de São Paulo, da cidade de São Paulo, e em particular da Avenida Paulista de São Paulo. é uma obra realizada pelo escritório do grande arquiteto Ramos de Azevedo, que tem uma história muito importante na cidade. E o museu, então, passa a refletir mais sobre a sua própria história, sobre a história desta casa e sobre o seu papel como museu. E é por isso que esta palestra de hoje se realiza, porque ela faz parte desta reflexão que buscamos sobre o papel dos museus neste mundo contemporâneo, complexo, que estamos vivendo hoje, com uma série de revisões, repensamentos sobre os rumos que tomamos historicamente e agora. E é por isso que convidamos o Bruno Brulon para esta palestra, dada a importância do que ele vem realizando neste campo. O Bruno Brulon é museólogo e antropólogo, professor na Universidade de St. Andrews, na Escócia, e na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, no Brasil, entre 2019 e 2022, foi presidente do Comitê Internacional para a Museologia, o ICOFOM, e do Comitê Permanente para a Definição de Museu do Conselho Internacional de Museus, o ICOM. Possui diversas publicações com enfoque na história dos museus e da museologia, em museologias experimentais e nos usos políticos dos museus e do patrimônio. Entre elas, o livro Pensar os Museus, e História e Tradição. Eu vou passar a palavra para o Bruno, a quem volto a agradecer por ter aceito o nosso convite, e combinamos que, na parte final desse encontro, os participantes que nos acompanham aqui poderão fazer perguntas para o Bruno após a sua fala. Bruno, muito obrigado e bem-vindo. Eu vou pedir para o pessoal também ter atenção ao áudio, mas também, se porventura, alguém quiser me interromper e fazer um comentário ou uma pergunta, pode funcionar como uma conversa também, ou anotem as perguntas e guardem para o final. Mas queria agradecer nominalmente ao Júlio e à Mônica que organizaram e colocaram em prática esse evento e tiveram essa ideia. Eu fiquei um pouco curioso inicialmente pelo convite, especialmente pela relação com a obra do Bosco Sodí, que eu acho que é o texto ou o pretexto para esse acontecimento dessa conversa, uma vez que é um artista mexicano que traz uma provocação que está expondo nesse momento na Casa das Rosas, para quem não viu, vejam, porque realmente é uma obra que propõe, principalmente a ideia de objetos de interesse e a forma como ele trabalha com a matéria e a materialidade, relacionando com a institucionalidade do museu, de alguma forma nos propõe esse repensar de que falava o Júlio, e eu acho que por isso veio esse convite e essa provocação da Casa das Rosas para que eu fizesse uma fala sobre o pensamento museológico, o repensamento da museologia. Então eu comecei com essa ideia de pensar ou repensar a partir de um artigo que eu escrevi em 2019, que foi citado pela Casa como uma base, a retomada dessa conversa, que se chama, de fato, esse texto Descolonizar o Pensamento da Museologia, o pensamento museológico, e a partir de alguns princípios ali eu vou elaborar a relevância da gente descolonizar o pensamento para poder, enfim, descolonizar as práticas. E aí eu fiquei tentando, brincando um pouco com esse título, pensando como é que eu posso atualizar de alguma forma essa reflexão, uma vez que se passaram cinco anos e eu tenho desenvolvido pesquisas na área. Agora, cada vez mais voltadas também para a prática museológica e pensando quais são os desafios da prática museológica. Então, de alguma forma, eu já vou compartilhando com vocês a apresentação, que tem, na verdade, um título duplo. Espero que vocês já estejam conseguindo ver em tela ampla. Eu comecei pensando a ideia da descolonização do pensamento museológico para, de alguma forma, desdobrar essa reprodução na descolonização como parte do trabalho museológico. E aí, numa segunda parte da reflexão, eu vou propor uma ideia de museologia anticolonial. Então, eu propus esse título dúbio, propositalmente, que essa fala poderia se chamar descolonização como parte do trabalho museológico, mas também em direção a uma museologia anticolonial, porque, de alguma forma, eu acho que eu chamo a atenção para esse em direção, porque, de fato, e eu gosto da interrogação que foi colocada propositalmente em título pela Casa das Rosas, porque, inicialmente, o texto original não tinha a interrogação, mas a interrogação, ela nos faz pensar que a descolonização, ela é um ato constante de interrogar, de interrogar saberes, de interrogar cânones, de interrogar, consequentemente, práticas, no caso das instituições, nominalmente os museus. Então, eu acho que, a partir dessa reflexão, a gente está constantemente em direção a alguma coisa, em direção a repensar as nossas ações, e é nesse sentido que eu vou propor a ideia não de uma museologia decolonial, eu vou dizer porquê, mas de uma museologia anticolonial dentro de uma perspectiva que nos leva a recuperar algumas reflexões, não novas, mas que eu acho que tem relevância no presente, como, por exemplo, o trabalho do Frans Fanon, que muita gente conhece e cita, mas que eu acho que, de alguma forma, tem uma aplicabilidade muito importante na museologia e alguns dos seus comentadores também anticoloniais, como, por exemplo, o Achille Bembe. Então, avançando nesse sentido, eu tomei aí essa liberdade de atualizar a fala, de repensar o próprio pensamento enunciado naquele artigo escrito em 2019 e publicado em 2020, lembrando que o exercício naquele texto foi pensar criticamente o próprio pensamento constituído a partir dos museus e que engendrou o que se entende hoje por museologia no Brasil. Aí eu acho importante fazer um adendo, porque eu vejo que no público hoje nós temos alguns nomes que eu conheço da museologia, mas eu não sei se todos aqui têm familiaridade com a área da museologia. A área dos museus é uma área bastante ampla, então alguns se interedam pelo caminho da discussão museológica, mas a gente faz uma distinção entre o museal e o museológico, sendo o museal o campo muito mais aplicado aos museus e às práticas, não que elas estejam desprovidas de pensamento, muito pelo contrário, elas estão imbuídas de muito pensamento, mas às vezes pensamentos interdisciplinares, multidisciplinares ou até transdisciplinares, e a museologia como uma área própria de pensamento que está refletindo a partir e sobre os museus. E é dentro dessa esfera, dessa interseção entre o que a prática nos faz pensar e o que o pensamento retroalimenta na prática é que a gente constrói essa ideia de museologia no Brasil como uma disciplina das ciências sociais aplicadas, mas que tem aí um caráter reflexivo muito importante, sobretudo num tempo em que nós tentamos cada vez mais atualizar os nossos saberes como a reflexão crítica sobre as suas bases. Então essa empreitada, ela considerou o entendimento histórico da importação dos museus para esta colônia, o Brasil, analisando alguns dos valores produzidos desde a criação do primeiro museu imperial, que no caso do Brasil tem mais de 200 anos. Então, de certo modo, é impossível começar sem falar do que foi o estopim para essa reflexão que tem muito a ver com o incêndio do Museu Nacional, um evento que marcou a nossa reflexão sobre os museus, mas também o nosso luto na área da cultura e justamente uma tomada de consciência sobre a necessidade de preservação dos museus, das instituições e de valorização pelos estados e pelas agências da cultura, das instituições, mas nesse momento, em 2018, quando nós vivenciamos isso de forma muito visceral, essa perda do maior acervo do país e de uma instituição com uma história bastante complexa e bastante relevante tanto do ponto de vista colonial quanto pós-colonial ou decolonial, como queiramos, havia uma disputa de discurso nesse contexto em que a gente ouvia, por exemplo, algumas pessoas dizendo, algumas pessoas, aí eu me refiro à sociedade mais ampla, dizendo que tem que queimar mesmo porque é um legado colonial, para que a gente quer isso? E, por outro lado, a gente via a área da cultura disputando cada vez mais a relevância de se pensar esse museu, de ter a preservação desse museu, e, por outro lado, ainda a gente via a discussão sobre ciência, como é que, por um lado, a desconstrução do pensamento estava muito relacionada a uma desqualificação do pensamento científico, sendo o Museu Nacional a nossa instituição científica mais antiga do país, e aí, ao mesmo tempo, aqueles que defendem a preservação e a preservação desse patrimônio, desse legado colonial e imperial, no nosso caso, mas também um legado científico como um sedimento fundamental para pensar e repensar. E foi a partir desse ponto que eu iniciei a minha reflexão naquele texto anterior. Então, nós temos aí a problemática do legado colonial, como interpretar esse legado colonial. Devemos tacar fogo em tudo, devemos nos descartar daquilo que não nos serve mais, ou daquilo que causa trauma, daquilo que conta uma história não muito agradável de ser contada, ou devemos nos agarrar a esse legado e fazer dele um tributo para reproduzir colonialidade no presente. Ou devemos ainda fazer dessa colonialidade um pretexto para repensar e continuamente repensar as instituições e as nossas práticas. Enfim, eu deixo aberto no texto e hoje aqui eu gosto de deixar aberto essas diversas possibilidades, eu vou explorar um pouco essas diversas possibilidades pensando aí esse discurso sobre o decolonial, o pós-colonial e finalmente o anticolonial. Sem ter nada de finalmente nessa fala, mas enfim, são esses três movimentos, essas três correntes que eu vou tentar explorar. Bom, o Museu Nacional do Rio de Janeiro, criado em 1818 e aberto ao público oficialmente em 19, marcou no contexto de um império com sede nos trópicos a continuidade política e cultural da metrópole na distância da colônia. Uma situação muito particular do caso brasileiro onde a gente vai ter uma instituição imperial num contexto colonial. No século XIX, ele configurou um modelo de produção e disseminação do conhecimento a partir de coleções organizadas e classificadas segundo critérios formulados com base em trocas internacionais, fabricando então uma musealidade pautada na colonialidade. Eu vou explicar um pouco melhor esses conceitos. Partindo desse museu e das suas coleções científicas como expressões do paradigma da ciência enciclopédica que fundou o campo museal no Brasil e aqui a gente está falando do campo dos museus especificamente, não ainda de um campo de pensamento organizado, a museologia que ainda não estava colocada no Brasil, constatamos que a história do pensamento no dito ocidente em grande medida se vê atravessada pela história dos museus na modernidade, entendendo os museus aqui como instituições modernas do ponto de vista da sua historiografia, ao longo do qual foram suprimidas outras formas de se experimentar e pensar o mundo em detrimento de um único pensar universal. Quer dizer que os museus vão então informar e formar as formas de pensar que estavam colocadas nesse período e de saber que vão ser entendidas a partir daquele momento como ocidentais. Nessa análise do artigo de 2019 que se pretendia uma análise decolonial, eu me propus a partir do pensamento sobre os museus para alcançar o exercício reflexivo de pensar o pensamento museológico, ou seja, o pensamento da museologia que abarca nesse sentido a reflexão sobre os próprios regimes de valor que produzem museus e patrimônios. Não apenas a materialidade, não apenas partindo da materialidade, mas entendendo como é que esse pensamento que está na base da produção e da preservação de materialidade ele vai formatar, ele vai informar esses regimes de valor. Esse foi um ato que envolveu a priori a necessária decomposição do pensamento e como eu vou demonstrar e retomar nessa fala da fragmentação da matéria. E aí foi necessário voltar lá nos fundamentos da filosofia de como é que o pensamento ele é formulado, não qualquer pensamento, mas esse pensamento que está na base da constituição dos museus. Na história da filosofia moderna, a mente como uma entidade separada de um corpo já se definia desde Aristóteles como o único caminho à verdade. Depois, a realidade foi decomposta por Platão em sua dimensão sensível, que é material e logo inconsistente ou perecível e a dimensão formal ou ideal que pode ser apreendida pelo intelecto. A modernidade europeia iria levar tal premissa às últimas consequências com Descartes e o método racionalista no cógito cartesiano, como nós sabemos, o sujeito pensante seria concebido como uma mente completamente separada da materialidade do corpo. Essa é uma ideia não natural, essa é uma ideia que vai ser introduzida no pensamento e na história do pensamento filosófico dito ocidental. Esse pensamento supostamente autônomo da matéria teria reflexos políticos e certamente materiais que chegam aos nossos dias como herança do passado colonial testemunhado nas coleções de museus inclusive no Brasil e em diversas outras ex-colônias. Isso tem a ver com um conceito importante aqui, eu não quero fazer disso uma fala filosófica e certamente não será uma fala filosófica mas eu acho que para introduzir essa noção de pensamento ou de repensar o pensamento é necessário retomar alguns conceitos como por exemplo o conceito de dualismo ontológico. A ideia famosa do penso logo existo que foi uma frase introduzida por Descartes funda a partir da Europa uma nova maneira de pensar que iria ser imposta entendida e imposta como dominante no bojo de um processo político e filosófico que chega a envolver os museus na chamada modernidade. Nessa formulação do pensamento introduzida pelo cartesianismo no momento do nascimento do dito mundo moderno o eu eurocêntrico substitui Deus como a nova fundação do conhecimento e seus atributos passam a constituir a base da secularização dos atributos do Deus cristão. É nesse momento que a gente tem uma substituição da religião cristã pelas ciências por exemplo. É um processo obviamente que vai acontecer na modernidade europeia mas que vai partir desse pressuposto de uma divisão que eu já discuti no início entre matéria e mente. Esse eu sujeito soberano das ciências e dos museus é capaz de produzir um conhecimento que é verdadeiro para além das determinações do tempo e do espaço. O eu dessa equação produtora de verdades é então duplamente qualificado. Primeiro ele é qualificado como neutro pois funciona como o olho de Deus ou seja ele é um olhar absoluto ele é a visão da verdade absoluta inquestionável e num segundo ponto ele é universal entendido como universal pois não se vê condicionado a nenhuma intenção ou passível a negociações. Tal afirmação de um eu que é soberano e se aproxima do olho de Deus como explica o sociólogo porto-riquen Ramon Grosfogel se sustenta no dualismo ontológico isso é a noção de que a mente está indeterminada e incondicionada pelo corpo fundada na separação ontológica entre matéria e espírito que vem como nós já falamos desde Platão então esse dualismo ontológico ele vai introduzir nas ciências vai ser a base da ciência moderna ele vai introduzir na filosofia essa perspectiva de uma mente que existe como neutra e como desmaterializada pois não tem uma ligação necessária com o corpo o que esse argumento provoca de fato e o que nos interessa aqui é a primazia da mente sobre o corpo mais ainda a primazia de uma mente de um imaginário fundado na razão e na ideia de um sujeito que paira sobre as coisas terrestres ou seja sem o dualismo ontológico o pensamento estaria corporificado e é isso que essa ideia ela se previne de acontecer sem a corporificação do pensamento a gente tem uma mente que não tem substância corporal então sem substância corporal ela não está condicionada por um corpo o penso logo existo se não houvesse o dualismo ontológico seria um penso logo existo no meu lugar de fala e aí nós somos obrigados a pensar quem está falando qual é o ponto de vista quando a gente fala em lugar de fala é um ponto de vista político geolocalizado obviamente mas também político uma noção que colocaria em xeque a própria soberania do sujeito soberano europeu em outras palavras a Europa precisou inventar tal separação ontológica entre pensamento e matéria para produzir uma filosofia universal e neutra que não se vê situada em nenhum local de produção a não ser na tradição grega como a gente sabe também dita clássica que passaria a funcionar como mito de origem de toda a produção de conhecimento do mundo classificado como ocidental e o que isso tem a ver com os museus bom se nós olharmos para as imagens mais tradicionais que temos de museus e aquilo que nos informa do ponto de vista do nosso imaginário sobre museu eu gosto sempre de usar essa imagem com os alunos porque é uma imagem clássica de muitas aulas de história dos museus pensando principalmente museus de arte mas não unicamente essa é uma das gravuras bastante conhecidas do século XIX representando a galeria do Louvre que remonta um pouco do que seria essa ideia do museu no século XIX do museu moderno constituído consolidado já no século XIX como um espaço dedicado às elites um espaço absolutamente embranquecido em primeiro lugar é algo que a gente pode reparar nessa imagem mas também baseado numa materialidade bem específica em coleções coleções organizadas coleções de arte representando aí esse imaginário do que seria um museu no contexto da Europa desse século não por acaso esse museu ele representa um período que a gente entende que a gente conhece na história como iluminismo que não por acaso é o período quando o pensamento das ciências modernas vai estar sendo disseminado e é também quando nós temos na Europa a maior multiplicação de museus já contabilizada num período histórico nesse continente então o que alguns historiadores como Comian ou Merres vão considerar como a era dos museus na Europa esses museus modernos e coloniais mesmo que nós estejamos falando aqui de museus que são fundados na Europa eles são elaborados no bojo do sistema de pensamento racionalista do dito ocidente no qual as coisas materiais são organizadas de modo que possam ser observadas contadas pesadas e medidas pelo cientista enciclopedista que tem por finalidade o controle do mundo por meio do controle do saber então obviamente esse acúmulo de coisas dentro dessa lógica racionalista e iluminista e sobretudo dentro dessa perspectiva de que o acúmulo ele é orientado por um pensamento neutro por uma seletividade que não tem lugar de fala mas que está centrada num pensamento absoluto do que se entende como a ciência clássica racional moderna vai justamente informar um tipo de museu que eu estou mostrando para vocês aqui não por acaso mas porque é o museu que vai formatar a maioria das instituições que vão se espalhar pelo mundo colonial e pós-colonial porque nós ainda temos esse museu como imaginário e se a gente falar no senso comum que é um museu a maioria das pessoas vai se remeter a uma ideia muito parecida com isso que está aí na imagem mas temos hoje contrapontos contrapontos importantes se pensarmos a museologia do século XXI quando a gente salta para o século XXI essa imagem que vocês estão vendo na tela agora é do Museu das Remoções no Rio de Janeiro um museu comunitário constituído na periferia urbana do Rio de Janeiro num contexto de remoções mobilizadas pelo Estado principalmente pela Prefeitura no contexto das obras da reformulação urbana que envolveu obras em diversos contextos periféricos da cidade do Rio de Janeiro para remover pessoas para dar conta ali de uma remodelagem da cidade em função das Olimpíadas dos Jogos Olímpicos de 2016 esse museu é um museu que nasce dessa resistência da resistência de alguns moradores da comunidade da Vila Autódromo a essas remoções a essas violações do direito de habitar o espaço o espaço legalmente habitado nesse caso e essa comunidade ela vai criar um museu como uma resposta às forças do Estado então eu vejo muito esse museu estou trazendo ele aqui eu não vou falar não vou fazer um estudo de caso sobre ele há vários outros trabalhos na museologia hoje que fazem há outros textos também já escritos mas acho que ele é um contraponto interessante ao modelo clássico de museu porque ele é um museu extremamente localizado ele só faz sentido se a gente pensa no lugar de fala de quem faz ele é totalmente ligado às narrativas comunitárias e eu acho que os museus comunitários eles são exatamente esse contraponto eu vou falar um pouco mais sobre essa ideia mais à frente mas eles são esse contraponto necessário hoje em dia ao museu deslocalizado ao museu que se pretende neutro ao museu que se baseia essencialmente no pensamento racional porque eles eles se baseiam na vivência na experiência individual e coletiva de um território e eles vão se basear nessa experiência nas narrativas individuais para contar uma história que é uma contra-história que é uma contra-narrativa a história que está sendo contada pelas instituições oficiais e sobretudo nesse caso uma disputa de narrativa com o Estado então é obviamente um museu aí que a gente poderia pensar na lógica do Antico colonial como um museu que está contestando a ordem estabelecida para poder se colocar e para poder denunciar a continuidade da violência colonial sendo aí replicada dentro de uma violência neoliberal e sobretudo ligada à expansão do capitalismo global então por que que nos interessa se nós pensarmos nessa contraposição entre esses dois exemplos de museus que eu estou trazendo um completamente hegemônico e o outro completamente ligado a contra-narrativas o que nos interessa do projeto colonial e iluminista de museu quando falamos hoje em descolonizar e mais uma vez em uma em direção a uma museologia anticolonial bom voltamos aos museus clássicos primeiramente algo que aprendemos com os autores decoloniais que nós identificamos como decoloniais foi o fato de que a modernidade diz respeito tanto às colônias e notadamente à América quanto à metrópole não é uma ideia o tempo moderno ele não diz respeito apenas à Europa o tempo moderno ou que se entendeu como modernidade ele só foi construído porque a Europa estabeleceu as suas periferias em outros contextos do mundo então diversos autores principalmente aqueles associados ao grupo que foi intitulado de modernidade e colonialidade na América Latina argumentam sobre a necessidade da Europa de inventar uma periferia em termos de mercadorias de pensamento e de cultura para se pensar como um centro superior tal concepção aponta para a desconstrução de um ponto de vista historiográfico hegemônico sobre o contato da Europa com os outros continentes não europeus partindo do entendimento de que a metrópole nunca descobriu no sentido da descoberta do outro como diz o Henrique do Céu de um outro construído como objeto simbólico e material mas encobriu no sentido de um encobrimento desse outro assimilando a um discurso universal e a uma temporalidade única e linear nesse sentido o domínio pelo pensamento significou uma subordinação dos corpos à mente do sujeito soberano que esteve na base do conhecimento produzido pelo processo de colonização e é aí que os museus vão constituir as suas coleções há uma segunda hipótese nesse processo e aqui a partir dos autores decoloniais pensando uma hipótese museológica que pressupõe que assim como a produção de conhecimento moderno não se deu sem a periferia os museus modernos na Europa desde a sua criação foram constituídos como instituições dependentes da relação de subordinação das colônias e da ideia de um outro congelado no tempo e nas vitrines herméticas das suas exposições que nós temos até hoje por exemplo em museus etnográficos ou museus ditos das culturas do mundo para que eles pudessem então nessas vitrines conformar o discurso civilizatório europeu e ao mesmo tempo legitimar o projeto colonial então o que seria nesse sentido pensar uma museologia decolonial bom nós temos aí uma série de bases de literatura bases acadêmicas e outras não necessariamente acadêmicas mas que nos propõem reflexões teóricas por exemplo aquelas que nós identificamos como os estudos dos estudos pós-coloniais muito ligados aos estudos culturais então desde as últimas décadas do século XX a teoria dos museus aquelas bases de literatura que nós usamos para pensar museus e o patrimônio também em certa medida teve que lidar com estudos críticos que colocaram o museu sobre escrutínio questionando suas raízes coloniais isso se deu como eu disse a partir de análises reflexivas que estavam por um lado marcadas pelos estudos pós-coloniais em língua inglesa sendo pensados a partir dos estudos culturais e por outro marcados por uma forte influência de antropólogos críticos que denunciavam os nossos legados coloniais do ponto de vista da teoria e da antropologia nessa necessidade urgente de reinterpretação e renegociação do presente a influência do pensamento crítico e dos estudos pós-coloniais na teoria dos museus também provocou o conhecimento do papel central dos museus na descolonização do passado preservado em suas coleções essas análises questionaram a suposição de que existe uma essência do colonialismo que ignora a diversidade real dos projetos e interações coloniais bem como a ideia de que os habitantes de um mundo pós-colonial são necessariamente receptores passivos desse legado então são estudos que vão promover a análise de casos a casos entendendo que a colonização ela vai produzir diferentes formas de violência diferentes formas de sofrimento e diferentes formas de resposta a esse sofrimento então com base nessa distinção uma distinção que vai ser muito importante na historiografia mas também na antropologia entre a ideia de um legado colonial e da colonização como um evento histórico o museu pode ser percebido como uma instituição determinada no tempo e no espaço ou seja ele é moderno e fundado na Europa é desse museu que nós estamos falando as suas reaproveituras apropriações elas vão ser pensadas a partir desse modelo que podemos estar contrapondo a ele ou podemos estar corroborando com ele mas elas serão sempre referentes a esse modelo e disseminado como parte daquilo que nós entendemos como ocidentalização do mundo que tem a ver a gente entende que falar em ocidente é algo muito amplo e nós temos aí a obra do Eduardo Said que é um dos autores pós-coloniais fundamentais que vai pensar o ocidente em contraponto ao oriente mas aqui a ideia de ocidente nessa fala como a disseminação o ponto de partida do pensamento iluminista do qual eu falava antes quer dizer a disseminação desse pensamento que vai produzir a ideia de um pensamento ocidental mas também mas a ideia também de que o museu é politicamente determinado como um instrumento do colonialismo ou seja que ele está inserido na colonialidade e eu acho que essa é a parte a partir desses estudos essa é a parte que nos interessa mais por isso que eu faço referência aos estudos decoloniais em paralelo ao campo dos estudos pós-coloniais nós vamos ver se desenvolver na América Latina principalmente uma abordagem decolonial que foi desenvolvida nas décadas de 70 entre as décadas de 70 e 90 com base no conceito de colonialidade do poder e do saber forjado pelo sociólogo peruano Aníbal Quirrano e que vai ser depois elaborado na obra do Walter Minolo pensando também a colonialidade do ser então ao evocar a ideia de que a modernidade e a colonialidade são dois lados da mesma moeda o que é um princípio adotado por esses autores principalmente na constituição das Américas os pensadores decoloniais apontam como as relações de poder estabelecidas durante o período colonial e a expansão da Europa moderna vão moldar o mundo moderno e foram transformadas em outras formas de opressão e violências reproduzidas pelo capitalismo global ou seja a ideia de colonialidade ela vai permitir essa distinção de que eu falava antes entre a colonização como um evento histórico demarcado e o legado colonialista como algo que continua a ser reproduzido no mundo capitalista e pensado por alguns como pós-colonial então é com efeito olhando para essas situações coloniais específicas que vão ser caracterizadas dessa forma pelo antropólogo Jorge Ballandier que a própria disciplina da antropologia e com muita influência na forma de perceber os museus passaria a observar como a produção de conhecimento sobre o outro colonizado engendra a condição de assujeitamento a que foram submetidos os povos não europeus categorizados tanto pela ciência quanto pelos museus como atrasados arcaicos ou primitivos e é como reflexão sobre a colonização que um conjunto de movimentos posteriores desenvolvidos a partir da segunda metade do século XX buscou alternativas às relações de dominação aos quais se caracterizam como movimentos pela descolonização então aí a gente vai ter a descolonização como um processo muito mais amplo que envolve não apenas a independência de países colonizados mas também a busca de contestação e de reconhecimento dessas consequências daquilo que a gente vai entender como a ferida colonial no seu sentido mais amplo porém se nós olharmos hoje para a área dos museus o que a gente vê como descolonização e obviamente aqui eu reconheço e eu sou levado a crer que na América Latina nós estamos muito à frente em termos de entendimento das práticas decoloniais e de uma atitude anticolonial mais ampla por parte das instituições mas se nós olharmos para o debate principalmente na Europa e em alguns países da África em resposta ao debate europeu nós vamos ver que a descolonização uma das acepções mais comuns de descolonização ela tem a ver com a repatriação ela vai nos remeter à ideia de repatriação aqui a gente tem um exemplo do Abba Isatijani na esquerda que é o diretor-geral da comissão mas eu lembro que quando eu vou Olá que é o diretor-geral da comissão nacional de museus e monumentos da Nigéria assinando aí com o Luni Bant que é o secretário-geral dos Missônia a repatriação de 29 bronzes do Benin para serem expostos de um novo museu Edo de arte da África Ocidental na cidade do Benin então esse processo não foi só esse o único processo assinado mas os bronzes do Benin foram várias ondas de repatriação e que acaba chamando a atenção para o fato de que esse retorno de objetos que resume ou que define ou que bota um ponto final naquilo que a gente busca como descolonização e muitos museus europeus ao mesmo tempo em que refutam a repatriação ou vão discutir a repatriação ou vão negociar formas de repatriação para que possam manter outros objetos em suas coleções acabam reduzindo o debate decolonial ou sobre a descolonização a esses trâmites legais que na verdade a gente está falando especificamente do retorno de objeto mediado por transações entre nações e se estamos pressupondo que para que esses acordos aconteçam nós precisamos da autoridade do nacional e das relações jurídico-burocráticas entre nação será que estamos escapando de fato dos enquadramentos coloniais quando ainda assim precisamos das estruturas modernas para devolver objetos e as comunidades muitas vezes elas não são o principal foco de interesse elas não têm agência nesses processos muito raramente tem agência e quando tem sabemos que essa agência ela é muito limitada e por vezes o direito de agência é violado então de alguma forma pensando nesse sentido mais amplo nessa acepção perdão mais restrita da descolonização eu vou propor algumas outras acepções mais amplas mas o meu objetivo nessa fala é reconsiderar o debate sobre a descolonização na literatura museológica para propor a desconstrução do museu e seu discurso decolonial com esse propósito eu sou obrigado a reconhecer as mudanças do uso de tal conceito ao longo do tempo e de algumas contradições e ambiguidades no discurso da descolonização no debate atual sobre os museus e o patrimônio cultural aqui é importante dizer que os principais estudos de caso que eu faço tem relação com museus na América Latina ou na Europa então eu não tenho grande abrangência dos casos de repatriação envolvendo países africanos eu também não estou entrando na discussão por exemplo de museus comunitários em outras regiões como a Ásia que tem problemáticas diferentes mas principalmente olhando para o contexto de América Latina e Europa apontar que o discurso da descolonização ele está sendo mobilizado por essas instituições de alguma forma para se livrar de um legado colonial e eu vou chamar a atenção para esse fato em alguns dos exemplos que eu vou usar em vez de efetivamente propor aquilo que nós estamos tentando ver nessa conversa como um caminho em direção a uma museologia anticolonial então um dos outros trazendo um outro exemplo que talvez muitos aqui conheçam uma das outras acepções da descolonização nós podemos ver como uma reparação no seu sentido ainda mais amplo a gente está falando aqui de um caso específico de restituição mas uma restituição muito específica em que as comunidades envolvidas é que vão determinar os termos dessa restituição esse é o trabalho que está sendo feito desde 2020 pelo Museu da República envolvendo uma série de grupos e lideranças do candomblé e da Umbanda com a coleção intitulada Nosso Sagrado uma coleção que por muito tempo ficou presa podemos usar esse termo que é o termo que as comunidades usam presa no Museu da Polícia no Rio de Janeiro e que após uma série na verdade anos de demandas por restituição finalmente em 2020 esse acervo vai ser a partir de uma negociação envolvendo o IFAM o Ministério Público e o Museu da República esse acervo vai ser devolvido às mãos da comunidade aqui no seu sentido amplo por meio de um trabalho que vem sendo desenvolvido de cocuradoria com o Museu da República no Rio de Janeiro esse acervo então quando a gente fala que é um processo de reparação porque é um acervo obviamente que representa uma violência do Estado em relação às casas de santo porque ele foi apreendido a partir de batidas de polícia a casas de candomblé e Umbanda no Rio de Janeiro desde o final do século XIX até a década de 1930 e obviamente como resultado disso nós temos aí a perda de informações a destruição de alguns terreiros obviamente a violência feita diretamente aos corpos das pessoas que conduziam esses terreiros e que produziam esses ritos e a perseguição histórica que nós conhecemos muito bem no caso brasileiro às religiões de matriz afro-brasileira de matriz africana então nesse contexto a gente tem aí um processo que não envolve apenas a devolução de objeto de um contexto para outro ou de uma comunidade para outra ou menos ainda de uma nação para outra porque a gente está falando de uma restituição dentro de um só país mas não se trata de um enquadramento nacional se trata de uma ressignificação e de uma restituição simbólica desse acervo há uma exposição inclusive que está prestes a ser aberta no Rio de Janeiro e eu muito recomendo que vocês vejam bom então a partir disso a gente teria também aí a ideia da descolonização como uma forma de ativismo também esse termo é usado por alguns diretores de museus na Europa não no sentido positivo mas aqui eu uso de forma provocativa porque alguns museus eles têm medo de ativismo e outros museus fazem do ativismo obviamente uma forma de produzir novos discursos a partir das suas coleções mas nesse caso aqui talvez vocês tenham vocês possam lembrar desse exemplo em 2020 no meio da pandemia e sobretudo no meio do movimento Black Lives Matter que ocupava as manchetes mas também as ruas de muitas cidades em Paris por exemplo em junho de 2020 no meio dos protestos um grupo um grupo pan-africano vai invadir o Museu do Quebranli que é o principal museu com coleções coloniais na França e vai pegar essa cabeça esse é um 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 totem bari um totem funeral de um grupo étnico africano na verdade não é o mesmo grupo étnico de uma regionalidade de onde esses homens vêm especificamente isso foi muito questionado na mídia na época quer dizer não havia um enquadramento nacional mas esse ativista vai pegar esse objeto do museu vai arrancar da vitrine do museu e há um vídeo na época circulou um vídeo de 30 minutos em que ele vai falar estou levando de volta esse patrimônio que é um patrimônio da África quer dizer dentro de um discurso pan-africano ele vai assumir que aquele patrimônio preservado pelo museu francês é um patrimônio africano obviamente isso tudo foi parte de um ato de ativismo ele não leva o objeto o vídeo termina de forma muito curiosa e eu acho que flagrante quando esse homem africano ele é confrontado por um dos guardas do museu que também é um homem africano ou afrodescendente no contexto francês esse é um museu que contrata muitos imigrantes para algumas funções de barbe e no momento desse confronto ele vai olhar bem para o homem e vai falar você vai me impedir de sair daqui com esse objeto e aí o vídeo termina obviamente esse grupo depois vai ser vai responder na corte francesa por esse ato eles vão ser banidos das premissas do museu e vão pagar uma multa pelo ocorrido eles vão repetir outros atos depois no Lourdes etc mas o fato é que ao mesmo tempo que isso acontece no museu francês há um discurso de descolonização o quebranli ele vai ter projetos a partir de 2021 eu não vou dizer que é indireta resposta a esse ocorrido mas obviamente tem uma relação com a opinião pública em que alguns projetos de pesquisa vão ser colocados em prática estão em andamento até hoje de investigação das coleções no entanto sem de fato recorrer a comunidades originais pelo menos no caso africano vão ser muitos projetos envolvendo arquivos coloniais então ainda assim a gente está vendo a recorrência à ciência oficial e arquivos coloniais que na verdade ignoram por exemplo as fontes orais africanas a consulta às comunidades mas que de fato vão se apresentar como projetos decoloniais ou projetos de descolonização então isso é curioso para pensar como é que de fato o ativismo provoca as instituições de alguma maneira a responderem com novos projetos e aí a gente pode discutir até que ponto esses projetos produzem alguma eficácia no sentido de uma agência anticolonial bom, eu estou citando todos esses exemplos e sobretudo o caso do Quebranli que a gente vê arquitetonicamente como é que esse museu se apresenta à sociedade justamente para trazer aqui uma questão que eu elaboro no meu livro que é a ideia de que os museus têm fronteiras quando a gente pensa nessa divisão de centro e periferia das margens estabelecidas a partir da constituição do discurso de verdade e daquele discurso científico moderno que eu falava no início esses museus eles estão estabelecendo as suas relações e as suas fronteiras e eu acho que fica muito flagrante nesse exemplo que eu acabei de citar quando o museu expulsa um grupo de ativistas e ao mesmo tempo eles são juridicamente proibidos de se aproximar novamente da instituição que segundo eles mesmos vão apontar possui parte do seu patrimônio então essa construção de distâncias e esse alargamento das fronteiras tem muito a ver com o que a gente está pensando aqui como o que está no cerne da questão colonial ou da colonialidade que nós precisamos chamar a atenção antes mesmo de falar de decolonialidade ou de descolonização então uma das coisas que eu quero propor na nossa discussão é justamente partindo da reflexão sobre as bases teóricas ou mesmo filosóficas que formam os museus eu proponho que a descolonização dos museus e da museologia ela depende de um movimento tripartido e eu diria que interrelacionado também que engloba a desconstrução a reconstrução e a redistribuição eu poderia dizer que a gente entende esses processos necessariamente nessa ordem mas com o propósito de promover a desordem nas materialidades sedimentadas nas instituições e nos seus saberes estabelecidos justamente porque a gente vendo a ideia de descolonização e alguns projetos que nós temos observados ultimamente a gente vê um problema com o discurso atual que diz respeito ao foco restrito na última parte desse processo complexo e difícil ou seja o foco na redistribuição desconsiderando o que eu diria que seriam os seus procedimentos mais fundamentais então o argumento que a falha tem consequências políticas porque se nós inquestionavelmente nos propusermos a redistribuir o patrimônio sem pensar ou repensar os regimes de valor e conhecimento nos quais o patrimônio é produzido e preservado esses regimes de valor marcados pela colonialidade pela racionalidade e pela violência colonial eles permanecerão pragmaticamente inalterados e aí é nesse sentido que eu proponho já que nós estamos pensando em direção a uma museologia anticolonial é impossível não entender a descolonização como verbo e não como substantivo e aí eu gosto muito nessa análise eu não estou aqui buscando dar uma definição o que seria descolonização mas eu gosto de utilizar o pensamento e a proposta do Achille Bem quando ele vai dizer que a descolonização não é sobre design ou sobre mexer nas margens e aí mais uma vez ele está evocando a ideia de fronteiras e de margens trata-se de um trabalho de remodelar de transformar seres humanos mais uma vez em artesãos e artesãs que ao remodelarem matérias e formas não precisam olhar para os modelos pré-existentes e nem usá-los como paradigmas então é justamente eu vou explorar mais esse ponto mas eu vejo muito essa frase como uma tentativa de dizer que a descolonização ela tem a ver com o processo de reumanização de dar agência ou de promover agência daqueles que foram desumanizados então consequentemente aqui eu vou avançar em mais um exemplo como falamos anteriormente no dualismo ontológico uma outra separação essencial que nós temos aí na base da museologia e quando eu falo museologia eu não preciso dizer que é uma museologia que está embebida na colonialidade porque nós já entendemos de onde vem a museologia e o pensamento sobre os museus mas essa museologia ela também se pauta na ideia de uma divisão que não é só entre matéria e corpo mas é entre sujeito e objeto e essa tela do Eugène Delacroix ela é ilustrativa desse processo obviamente é uma tela do século XIX novamente mas que recupera aqui o feito um fato do século XV que é o retorno de Cristóvão Colombo quando ele chega de volta na Espanha e aí ele se depara com o rei Ferdinando e a rainha Isabela e ele vai oferecer essa coleção que vocês veem aí em primeiro plano na imagem que é uma coleção que vem das Américas com uma série de elementos das Américas mas em paralelo a essa coleção nós temos ao fundo a imagem de dois indígenas aqui também objetificados representados de certa forma de uma maneira bastante romantizada vestidos e numa visão um pouco pacificada mas que estão aí sendo apresentados também como objetos eu acho que essa é uma representação importante para entendermos o que a colonização produziu no imaginário europeu e o que vai depois se traduzir nos museus como essa divisão do que é percebido em alguns sentidos até hoje como sujeito como objeto e como humano e não humano se nós levarmos para essa definição mais ampla que entendemos hoje na antropologia e aí um exemplo que eu acho que é obviamente flagrante dessa divisão que até hoje persegue alguns museus não falando tanto das coleções mas já que nós falávamos anteriormente de vitrine de como o dualismo ontológico ele se materializa nas vitrines dos museus eu acho que o caso do manto do Pinambá que muita gente aqui conhece que é obviamente um caso de estudo bastante flagrante na perspectiva do que é a colonialidade dos museus mais uma vez eu não estou falando de descolonização mas olhando para a colonialidade na sua materialização nos espaços de museu essa é a sala do Museu Nacional da Dinamarca onde está exposto ainda o manto do Pinambá que supostamente será devolvido ao Brasil agora nós sabemos disso esse manto que está aí que vocês veem em primeiro plano ao lado de duas telas de ecaute que também tem seus problemas na representação de indígenas e como é que está sendo montado nessa sala do museu mas pensando esse museu como um museu etnográfico é impossível a gente não problematizar não apenas o fato do museu possuir esses objetos que eles vão obviamente entender como objetos diferentemente da perspectiva indígena sobre esses materiais mas sobretudo o fato de como ele está sendo apresentado e como ele vem sendo tratado aqui a gente está falando essa é uma foto contemporânea eu não estou me referindo a uma exposição embora essa coleção ela exista na posse de museus há cerca de 300 anos nesse caso a gente está olhando para a contemporaneidade mas é importante lembrar já que eu vou evocar um pouco esse estudo de caso sem entrar a fundo porque o tempo não permite mas eu acho que ele traz elementos importantes para a nossa discussão que entre os séculos 16 e 17 durante a colonização da costa leste do Brasil nós tivemos um encontro entre os europeus e os tupinambá e eu acho que essa coleção obviamente ela é um testemunho desse encontro que vai se dar de diversas formas obviamente a gente está falando de um grande território e a gente está falando de um grupo indígena seminômade e agrícola que vai resultar entre um dos eventos que são parte desse legado colonial num genocídio de uma população estimada de um milhão de pessoas que habitavam um território de cerca de 4 mil quilômetros na costa brasileira esse encontro colonial ele acabou resultando na perda de conhecimento sagrado do estupinambá na perseguição de suas crenças e na dispersão de alguns dos seus pertences culturais mais valiosos de modo que hoje os vestígios materiais da existência do estupinambá no período colonial permanecem em posse de museus europeus nós temos 11 mantos estupinambá como esse que vocês estão vendo aí distribuídos em museus na Europa em especial sabemos que suas plumárias tornaram-se bens valiosos para colecionadores europeus desde que entraram na rede atlântica de troca de materiais após 1492 por mais de 300 anos então essa coleção e aqui a gente está falando especificamente de uma coleção esse museu em Copenhagen ele tem 16 itens de produção tupinambá desse período fora representações em pinturas e outras gravuras mas que ficam uma parte desse acervo está exposto nessa exposição que é uma única sala que se chama povos da terra e eu vou problematizar exatamente não apenas o fato desses objetos estarem aqui mas o fato de como eles estão sendo apresentados mas antes acho importante pensar que esses mantos eles não são apenas patrimônio brasileiro eles são quando a gente fala patrimônio colonial a gente está olhando justamente para o fato de que são objetos que também tem uma relevância para a história colonial na Europa então como vários historiadores já demonstraram em meados do século XVI as plumárias e os trabalhos com penas por indígenas brasileiros se tornaram um componente importante no comércio direto entre os povos indígenas e os europeus na verdade um bem de luxo como vocês podem ver nessa gravura bem como em atos de diplomacia e no estabelecimento de alianças comerciais e políticas nos dias nos dias atuais os itens remanescentes feitos de penas por grupos indígenas naquele período são objetos de um novo tipo de negociação intercultural nós temos aí as reivindicações indígenas para a restituição de coleções coloniais que estão transformando os museus então em zonas de contato ou zonas de conflito politicamente carregadas e aí nós vemos as instituições em busca de novos métodos para descolonizar o que fazer com essas coleções diante desse histórico de apropriação e aí aqui um pouco ainda da representação do manto do Pinambá para chamar a atenção para o fato curiosamente aqui a gente está vendo um evento uma procissão bastante europeizada quando os mantos eram usados para evocar poder mas apenas na década de 70 1970 e aí a gente está falando de objetos dos séculos dos séculos 16 ou 17 mas apenas em 70 mais precisamente em 1979 os curadores europeus vão se atentar para o fato de que esses mantos possuíam significados sagrados ou poderiam ser estabelecidos interpretados ou ressignificados dentro da lógica do sagrado isso porque no museu e particularmente nessa coleção no museu nacional da Dinamarca vai haver uma exposição temporária os mantos vão ser restaurados e aí na restauração de um desses mantos os conservadores vão descobrir que na parte interior da capa tem ali costurado pequenos pedaços de pele de pássaro e esses pequenos pedaços de pele de pássaro eles vão ser reveladores porque vai fazer com que os etnólogos e os conservadores se atentem para o fato de que havia ali depositado uma matéria sagrada porque não eram coisas visíveis estavam costurados dentro no interior então só quem via era quem portava esse objeto essa capa religiosa e eles vão entender que efetivamente não eram apenas ornamentos como vinham sendo ou não tinham apenas valor ornamental como vinha sendo classificado pelo museu e a partir daí começa-se o entendimento de que haviam outros significados a serem investidos e investigados em relação aos mantos no entanto o que eu gostaria de chamar a atenção aqui para voltar ao ponto da desumanização e dos resquícios da colonização que se mantém nas coleções e nas classificações de museus é o fato de que até 2021 e no catálogo do museu até hoje a gente tem um rótulo da exposição que afirma que esse adorno primeiramente vai dizer que ele era originário da Amazônia brasileira embora os Tupinambás a gente sabe nunca viveram na Amazônia mas principalmente vai afirmar que supõe-se que o manto seja dos extintos índios do Tupinambá do leste do Brasil nesse caso porque havia essa pressuposição por historiadores desde o século XVII que os Tupinambás haviam sido extintos por dois motivos primeiro porque boa parte dos Tupinambás de fato foram dizimados pelo genocídio durante a colonização e pelo fato também de que os remanescentes foram convertidos até cristã e uma vez que convertidos eles deixavam a ser considerados indígenas e por esse motivo vai se declarar na historiografia a partir de determinado momento a extinção desse povo até que no ano 2000 talvez vocês saibam dessa história na mostra redescobrimento que vai acontecer em São Paulo quando pela primeira vez o manto Tupinambá vai ser exposto no Brasil alguns dos descendentes vão a São Paulo o Tupinambá do que hoje é a terra indígena de Olivença na Bahia que vão testemunhar esse fato e vão começar um processo de reivindicação obviamente isso se dá no meio de um processo de demarcação de terra de demandas por demarcação de terra o que só vai acontecer a partir de 2004 então é uma disputa muito complexa porque enquanto essas pessoas estão brigando pelo patrimônio nós também estão brigando pela própria vida pelo direito de habitar o território então tudo isso amarrando um pouco isso que a gente falava antes de saberes localizados e saberes que dependem do território para existirem de modo que quando a gente pensa no Manto Tupinambá a gente pode pensar muito bem essa ideia de descolonização como uma ideia que está ligada à reintegração e à reumanização ou seja uma outra vertente uma outra perspectiva de compreender como é que os objetos coloniais que trazem tanta complexidade e nesse caso obviamente é difícil discutir a lógica de pertença e de propriedade ou de autoria mas é mais ainda difícil atribuir um único significado uma vez que é um objeto que viajou durante a colonização como é que esses objetos podem ser reintegrados então de fato por exemplo se a gente for pensar na lógica da materialidade a primeira coisa que chama a atenção é o fato de que eles foram feitos com penas do Guará um pássaro muito endógeno da Mata Atlântica brasileira quase extinto mas que vai trazer elementos muito importantes e simbólicos para os Tupinambá de hoje em dia mas sobretudo também os modos de fazer dessas capas que vem sendo recuperados por artistas contemporâneos e aí falando nisso eu não poderia deixar de trazer obviamente também não vou falar em profundidade do trabalho da Glicéria mas a Glicéria Tupinambá que é alguém que inspira um pouco nossa reflexão aqui sobre a descolonização porque a Glicéria ela vai propor a gente a pensar o museu quando falamos com ela sobre descolonização ela é uma ativista de direitos humanos ela luta pelas terras e lutou muito durante o processo de demarcação de terras na Bahia mas ela vai ser principalmente uma artista que vai chamar a atenção para o papel dos museus nesse processo de descolonização e uma das ideias que ela evoca que eu queria brevemente chamar a atenção aqui obviamente eu não vou entrar em detalhes sobre isso mas é o fato de pensar a descolonização e os museus como espaços a serem ocupados na verdade espaços que estão em disputa e a partir dessa disputa e sobretudo pensando nos mantos do Pinambá que se encontram em museus europeus a Glicéria ela vai propor a gente pensar o museu como terra indígena o museu como território ocupado porque ao mesmo tempo em que os colonizadores ocuparam as colônias e tomaram territórios e mataram indígenas os objetos que entraram para esses museus que nesses processos de trocas violentas vão penetrar essas instituições também estão ocupando um espaço político e a partir do momento que ela fala isso ela vai evocar uma ideia que tem a ver com a recuperação de terras mas que tem a ver também com a recuperação de instituições que é a ideia de descolonização como retomada então eu trago ainda essa outra acepção primeiro para mostrar um pouco como o conceito de descolonização no campo dos museus hoje ele é polivalente e ele nos permite então efetivamente pensar como é que esses museus eles podem ser reocupados como é que eles podem ser eu diria até recolonizados e aqui uma exposição mais um exemplo que eu acho que coloca em prática isso que Glicéria está falando numa conversa que nós tivemos em 2021 mas essa exposição ela é de 2017 com a curadoria da Sandra Benites que é a de Aguataporã que aconteceu no Museu de Arte do Rio e que vai trazer justamente essa possibilidade de um espaço de arte com uma curadoria muito aberta da possibilidade dessa porosidade de indígenas de diferentes grupos urbanos nesse caso aqui porque era uma exposição voltada especificamente para indígenas do espaço urbano no Rio de Janeiro não apenas apresentar as suas produções mas apresentar as suas reivindicações no sentido mesmo da retomada do museu de que vai falar Glicéria atualmente e finalmente essa perspectiva essa é uma das imagens essa foto é uma foto que eu tive a sorte de poder usar na capa do meu livro graças à doação do Edgar Canacó que é o artista ou fotógrafo que tem um trabalho muito politizado e foi uma das fotos que foi enfim que gerou aquele debate da entrada que foi censurada num primeiro momento na exposição Histórias Brasileiras no MASP e que de algum modo levantou um grande debate sobre os limites as fronteiras da descolonização como é que a gente pode pensar o discurso decolonial como um discurso que ao mesmo tempo em que ele permite a porosidade mas ele também expulsa ele também contrasta ele também violenta então a partir dessa perspectiva eu fiquei pensando e eu queria finalizar a fala com essa reflexão o que seria essa ideia de um museu anticolonial não um museu decolonial nem muito menos eu falaria num museu descolonizado mas a ideia de um museu anticolonial e aí obviamente eu fui recuperar Fanon porque a ideia do anticolonial ela está presente na obra do Franz Fanon que é um autor que vai servir de base tanto para os decoloniais quanto para os postcoloniais então ele está ali como um autor basilar mesmo para todo esse pensamento e o Fanon vai dizer que o mundo colonial é um mundo compartimentado ele vai dizer isso nos Condenados da Terra que é o seu livro mais conhecido e na sua própria observação ele vai apontar que a colonização impõe uma linha divisória entre a existência nativa e a do europeu a fronteira então na perspectiva do Fanon é representada pelos quartéis e delegacias de polícia espalhados pelas colônias e que ainda é um símbolo da violência colonial mas também do racismo estrutural e do apartheid no mundo pós-colonial se concordarmos então com seus comentadores incluindo o Bembe que eu já citei partindo de diferentes perspectivas e formações acadêmicas a colonização teve como um de seus efeitos mais duradouros a demarcação de fronteiras e aí nós poderíamos falar de fronteiras políticas epistêmicas raciais territoriais mas também fronteiras de exposição fronteiras criadas pelas vitrines dos museus fronteiras criadas pelas classificações dos museus então os museus contemporâneos eles vão herdar algumas dessas fronteiras incorporadas durante os últimos séculos nos seus sistemas de classificação nos seus critérios curatoriais e na sua performatividade ao apresentar coleções ao público ao longo dessa fala eu pretendo demonstrar alguns mecanismos pelos quais o discurso da descolonização pode ser usado de modo parcial ou até mesmo a favor dessas mesmas fronteiras coloniais operando para a sua reificação no presente no sentido de que alguns dos museus ao mesmo tempo em que eles vão tentar falar em descolonização eles ainda reforçam a colonialidade o motivo dessa aparente contradição reside no fato de que alguns museus modernos continuam muito além do fim do colonialismo a reproduzir simbólica e materialmente a hegemonia do sujeito colonizador do ocidente aquele que está lá no conhecimento oficial dito ocidental e sua contrapartida sua contrapartida necessária chamada aqui eu cito o Bembe como um local de exterioridade selvagem com base em Fanon e nos seus leitores principalmente nos estudos coloniais e pós-coloniais eu posso dizer que as fronteiras são de fato um elemento importante para o funcionamento do centro mas Fanon também considerará a fronteira como um lugar potencial de invasão de onde uma intrusão anticolonial por meio de um ato de violência pode gerar uma mudança em todo o sistema isso tem a ver com o fato de que para Fanon para Mende e para outros a única maneira de os colonizadores se restaurarem a vida era usando a violência para impor uma redefinição dos mecanismos pelos quais a morte é distribuída nessa nova ordem que envolve a desordem do sistema estabelecido eu não tenho nada a ver eu não lembro que assim parte dessa questão que eu fiquei extremamente virtuais quando eu já estava passado nessa nova ordem que envolve dentro dessa perspectiva Fanoniana a desordem do sistema estabelecido nossa herança colonial pode ser contestada por meio de um ato de violação e finalmente compartilhada com base na pluralidade de experiências sociais e na reumanização dos desumanizados é o que eu vou propor na ideia de museu anticolonial o que está em jogo nesse ato de invasão anticolonial é o risco de se adulterar uma linha definida entre quem está dentro e quem está fora o que foi explicado por Roberto Esposito que é um filósofo italiano em sua análise biopolítica dos sistemas imunológicos que eu gosto de usar aqui como metáfora na perspectiva de Esposito quer o perigo seja uma doença que ameace o corpo individual ou uma intrusão violenta no corpo político em última análise ela tem a ver com uma invasão ou com uma violação de fronteiras nessa analogia o que permanece constante é a localização desse corpo estranho realmente como uma invasão no sistema físico de uma pessoa sempre na fronteira entre interior e exterior entre o eu e o outro o individual e o comum entretanto a penetração do estranho corrompe e acaba alterando o corpo coletivo por dentro no processo da sua assimilação o estranho se torna outra coisa um anticorpo que agora faz parte da proteção do corpo coletivo é uma intrusão mantida para gerar uma memória que impedirá o corpo político de qualquer reinfecção uma memória que cria a imunização no caso dos museus ditos pós-coloniais ou que se auto-intitulam pós-coloniais os próprios materiais dos outros incorporados em suas coleções lhes permitem descolonizar seja lá qual for a acepção que a gente queira dar a esse termo e dependendo de um caso ao outro ela pode ter várias nuances como nós mostramos ou seja uma contradição que nós tentamos aqui expor nos termos de exposito ainda a figura dialética que emerge é a da inclusão excludente ou a exclusão por inclusão o outro não apenas é preservado como parte do eu mas também constitui a condição para sua autodefinição ao mesmo tempo depois de penetrar o sistema coletivo paradoxalmente sua vida depende de uma ferida que não pode ser curada a incurável ferida colonial porque a ferida é criada pelo próprio trabalho da vida o que está implícito nessa concepção é a ideia de que a verdadeira agência anticolonial não pode emanar do centro em direção às suas margens em um movimento que replica o próprio movimento da colonização a premissa de uma suposta ruptura com a museologia tradicional e com seu legado colonial que tomou forma nas antigas reivindicações pela descolonização do museu pode ser explicada pela crítica pós-colonial da autora indiana Gayatri Spivak que afirmou que uma revisão radical vinda do ocidente é geralmente o resultado de um desejo de conservar o sujeito do ocidente ou o ocidente como sujeito em outras palavras alguns dispositivos decoloniais ou assim pensados também podem servir para permitir que o sujeito dominante do ocidente continue seu discurso em nome dos outros subalternos de forma condescendente e colonizadora e aí nós podemos pensar nas diferentes formas de neocolonialismo a partir dessa perspectiva a questão da descolonização das coleções de museus não está unicamente relacionada a uma noção de propriedade ou a uma mera questão de procedência embora a repatriação seja disputada na arena jurídica envolvendo estados nação e seus representantes a reparação não é apenas uma questão de atribuir a quem pertence o patrimônio cultural e quem deve lucrar com ele reparar as injustiças do passado é lidar com as feridas abertas que fazem da colonização e da modernidade partes de um processo irreversível de desumanização a reparação portanto é um processo de remontagem de partes amputadas e aqui eu cito bem mais uma vez consertando elos quebrados relançando as formas de reciprocidade sem as quais não pode haver progresso para a humanidade segundo essa abordagem que eu estou chamando aqui de anticolonial mas que de algum modo talvez ela se aproxime de outras leituras decoloniais nós devemos primeiro desmembrar para depois reintegrar o que Fanon definiu como contra a violência tem a ver com uma intrusão necessária que perfura as fronteiras e perturba a ordem das coisas que se mantém no seu interior a partir dessa invasão cria-se um anticorpo como um corpo que já foi uma ameaça ao corpo coletivo que é uma ameaça da angústia e da devastação ele também informa o corpo invadido sobre seu potencial poder de destruição portanto o anticorpo é responsável por criar uma resistência interna uma tolerância à presença estranha que nunca será completamente expurgada nem completamente aceita como sua parte indistinta o que eu estou imaginando aqui é um museu que questiona sua própria centralidade e colonialidade tornando-se ele próprio o anticorpo necessário para a luta permanente contra o colonialismo e o neocolonialismo dessa forma o museu anticolonial pode nos servir para abrir novas janelas para o passado promovendo empatia e compreensão mútua permitindo que colonizados e colonizadores lidem com as feridas abertas deixadas pela própria história que nos separou como uma fronteira que se inclina sobre o centro o museu também é um espaço de conflito e violência onde a modernidade é recolonizada e suas paredes são derrubadas pela ação dos subalternos que sustentando-se então como nós vimos aqui em vários exemplos sobre uma materialidade fragmentada estão voltando à vida eu vou parar por aqui e agradeço mais uma vez a atenção e a participação aí de todas que estão conosco até agora Bruno muito obrigado por essa fala tão instigante que nos dá uma dimensão em poucos minutos em pouco mais de uma hora nos dá uma dimensão da complexidade de todo esse todo esse debate acho que nossos convidados aqui nossos participantes devem estar interessados em conversar um pouco mais com você de fazer perguntas eu também tenho perguntas para fazer mas vamos vamos ver aqui algumas pessoas já se manifestaram só um momento por favor Carla Carla você tinha dito que queria fazer uma pergunta você pode abrir o microfone e fazer a pergunta diretamente para o Bruno por favor Olá gente boa noite foi muito bom poder ouvir também o Bruno fiquei refletindo muitas muitas coisas bom eu sou muito Carla você desligou o microfone ops voltei bom eu sou museóloga sou graduada em museologia na Universidade Federal de Ouro Preto em 2014 então já faz 10 anos e atualmente eu estou fazendo doutorado em sócio museologia pensando em propostas junto a indígenas com deficiência para pensarmos a sensibilidade em museus mais decoloniais porque a nossa ainda é muito importada e eu fiquei pensando muito Bruno adorei sua fala recentemente eu reli um texto seu que se chama descolonizar o pensamento museológico reintegrando a matéria para repensar os museus de 2020 e você traz uma provocação muito interessante uma provocação mesmo para nos tensionar de que muitas vezes a automusealização não significou ainda de fato uma ruptura com os regimes de colonialidade principalmente fundantes dos museus nos museus e normalmente o que a gente testemunha de fato é uma própria apropriação do dispositivo que atribui valor e produz inteligibilidade por aqueles que eram excluídos dessas arenas de representação e aí a gente pode pensar em vários públicos em várias pessoas inclusive tanto pessoas com deficiência pessoas com sofrimentos psíquicos pessoas negras LGBT QIAP mas enfim e aí eu fiquei pensando ou seja como essa musealização das diferenças ela ainda atua nas margens como você coloca no próprio texto mantendo algumas vezes técnicas ocidentais ao invés de trazer para o centro justamente essa margem então a margem permanece na margem e aí eu fiquei pensando no seguinte para uma mudança epistemológica mesmo empírica seria possível pensarmos em uma museologia radical como você também coloca no texto como uma solução ou em etnomuseologias radicais porque assim pensando na nossa sociedade você acredita que nessa sociedade enfim capitalista nesses nossos museus da modernidade branco ocidental a gente consegue fazer esse giro museológico que não seja mais um projeto inacabado né então será que a gente de fato tem que partir para a radicalidade assim a radicalização ou você acredita que é um processo que vai se dando aos pouquinhos é um pouquinho isso que eu queria falar muito obrigada obrigado Carla uma super pergunta eu acho que eu acho que eu posso responder essa enquanto o pessoal faz outras perguntas aí nossa são vários elementos que você traz eu gosto muito dessa reflexão porque de fato ela é uma pergunta de pesquisa minha assim isso é algo que me inquieta também e do ponto de vista da automusealização acho que quando eu fiz referência no início ao museu das emoções ele é um para mim há museus baseados na automusealização museus comunitários experimentais sociais que eles vão questionar os processos tradicionais ainda que fazendo uso do dispositivo museu na minha perspectiva eu vejo como esse exercício como um exercício de produzir novas formas de se fazer museu a partir de outras epistemologias por isso que eu disse que naquele contexto em muitos contextos comunitários você não faz museu sem o território sem a materialidade sem os corpos daquelas pessoas sem a narrativa individual então tudo isso não é só a inclusão dessas narrativas numa exposição tradicional mas é a forma de fazer a narrativa naquela coletividade e com aquele sistema que não é um sistema colonial não é um sistema baseado no conhecimento moderno que vai de alguma forma transformar o contexto mais amplo dos museus mas a sua inquietação sobre se isso deve ser feito progressivamente de dentro para fora ou se eles vão sempre continuar a margem é a minha inquietação também eu não tenho uma resposta objetiva para isso mas eu tenho uma problematização sobre isso e que diz respeito justamente ao que você traz sobre inclusão e acessibilidade porque eu vejo muito as instituições fazerem inclusão e aí eu estou falando não só de museus mas minha própria instituição nas universidades a gente vê isso também quer dizer a gente quer incluir a pessoa com algum outro tipo de combinação ou como a gente chama o neurodivergente ou com limitações de movimento mas de outra ordem e que corporeamente se posicionam de outra forma na própria instituição mas a gente inclui no sentido de vamos estabelecer um meio dela operar como todo mundo e esse operar como todo mundo você está justamente eliminando as outras formas de operacionalização que aquela pessoa pode trazer e a gente poderia levar isso se for pensar na questão indígena no conhecimento indígena também que pode entrar e que talvez o resultado não deva ser o mesmo esperado de uma pessoa que não parte daquela lógica ou de que não vem do famoso lugar de fala ou de que não opera ou não se movimenta ou cujo corpo não é formatado pelo sistema que está posto então a gente trabalha o tempo todo falando em inclusão para incluir na lógica do sistema e não para transformar o sistema a partir da diferença então eu vejo cada vez mais que há possibilidade sim de a gente transformar o sistema mas esses processos eles ainda vão estar inacabados e eu acho que você usou esse termo do projeto inacabado como uma crítica porque de fato quando a gente inclui sem incluir é inacabado eu entendi o que você falou mas eu vejo o inacabado também de um outro jeito quer dizer a gente não precisa chegar naquele produto que o sistema está querendo chegar porque a lógica neoliberal capitalista ela vai sempre estar nos empurrando para aquilo ali mas a partir desses outros corpos desses outros saberes dessas outras experiências de vida será que a gente tem que chegar e aí é que eu me pergunto sobre o inacabado sobre a experimentação sobre como é que as nossas instituições elas podem estar preparadas para receber essa diferença e esperar algo diferente como produto ou nenhum produto o que também pode ser muito interessante então assim por exemplo para citar um exemplo concreto a exposição de Aguataporã que eu citei e eu acho que eu posso falar isso porque eu tive vários alunos que participaram que foram curadores pesquisadores etc fora a Sandra Benítez com quem eu converso muito foi uma exposição que o museu não sabia o resultado que ia dar quer dizer eles envolveram vários coletivos indígenas até o último momento tinha eixos da exposição estavam completamente abertos alguns curadores obviamente entrando em parafuso porque onde é que isso vai parar mas no final tudo deu certo e eu acho que o importante foi o título da exposição que eu esqueci de mencionar mas em Guarani quer dizer o caminhar junto o importante é o caminhar junto porque quando você caminha junto você é obrigado a se modificar porque o outro está trazendo uma experiência diferente da sua o que isso vai resultar eu acho que é o menos importante mas talvez as instituições precisam mudar a sua própria lógica de operar e isso ainda é difícil então por isso que eu não tenho a resposta certa esperamos chegar lá um dia eu vi no chat que tem a pergunta sobre a exposição a exposição do Museu da República é o nosso sagrado mesmo alguém respondeu eu não sei a data de abertura porque eles adiaram essa exposição ela ia abrir em março agora eu não sei mas deve estar para abrir se não for maio deve ser junho mas fiquem atentos em algum momento no Rio de Janeiro e vai ser uma exposição que eu acho que vai ficar um longo período então quem tiver a chance acho que eram perguntas da Luísa Lei e da Fernanda Garcia Camacho outros exemplos para citar processos de automusealização que estariam buscando essa museologia contra além do Museu das Remoções nossa há vários posso responder essa Júlio tem alguma que você quer não por favor pode responder bom eu acho o caso do Museu das Remoções um caso fascinante porque é um museu que ele não vai se dizer decolonial por um tempo eles vão se colocar muito aproximados a museologia social e a perspectiva dos museus sociais mas é principalmente um museu que vai contestar a lógica do Estado uma vez que é um museu que nasce a partir de uma violação comandada orquestrada pelo Estado e sobretudo dentro da agenda neoliberal quando a gente pensa na reformulação da cidade na constituição de uma retórica sobre a modernidade a ideia de progresso que está muito na base da construção do Rio de Janeiro pré-Jogos Olímpicos de 2016 então o museu a partir de uma comunidade pequena porque os moradores que vão ficar são moradores que fazem parte de 20 famílias de uma comunidade que antes tinha 700 vão ser realmente resistentes ali para questionar esse discurso do neoliberalismo pelo progresso e isso para mim é extremamente contracolonial ou anticolonial na perspectiva que a gente vê hoje de museus que estão justamente questionando as fronteiras a gente está falando ali de uma comunidade que está na margem sendo expulsa dessa margem para que essa margem seja incorporada no centro então acho que essa dinâmica ela é extremamente anticolonial e a ideia do anticorpo pensando aí que alguns moradores vão aderir ao projeto outros vão lutar contra enfim esse é um exemplo para mim muito interessante para quem quiser eu tenho uma orientanda Lia Peixin que acabou de defender uma dissertação de mestrado sobre o Museu das Emoções em que ela narra realmente toda a história desse museu mas no caso brasileiro há muitos outros a gente tem toda uma escola de museologia social de museus que nascem para contestar a ordem social e a própria ordem da museologia a gente poderia falar dos museus de favela a gente poderia falar de museus quilombola museus indígenas o Brasil é um país que tem uma rede de museus indígenas e aí eu não estou falando de museus etnográficos que fazem exposições indígenas ou fazem parcerias com indígenas que nós também temos vários mas museus criados a partir de grupos indígenas e de epistemologias indígenas então há muitos e muitos museus se rebelando contra essa ordem muitas vezes não conscientemente muitas vezes apenas fazendo o uso do dispositivo museu para de alguma forma criar uma nova forma de fazer museu e com o objetivo acho que como a Carla falou antes com o objetivo justamente de estabelecer regimes de valor que comportem o seu próprio patrimônio que dêem conta daquele patrimônio ser também valorizado assim como aqueles que vêm sendo valorizados dentro do regime hegemônico há também hoje eu acho que é importante falar isso muitos museus ligados às minorias de gênero muitos museus ligados às minorias sexuais nós temos no Brasil uma série de expressões de museus LGBT que também surgem com a perspectiva de contestar as exclusões produzidas principalmente pelo Estado pela lógica de exclusão não apenas de determinados segmentos dessa grande sigla LGBT mas daqueles mais excluídos como por exemplo as populações trans as populações de LGBTs negros indígenas então o que isso significa num panorama de exclusões acho que todos esses museus de alguma forma estão sim provocando essa colonialidade então há muitos e muitos exemplos não sei se acho que é o que eu consigo dar como resposta a essa pergunta que é bastante ampla nós temos uma pergunta da Daniele Beltramini como as abordagens na perspectiva decolonial podem promover outras formas de exposições dos acervos de longa duração dos museus permitindo uma maior representação interpretação de narrativas muito bom Daniele essa é uma essa é uma pergunta que eu acho que hoje em dia muitos museus estão se fazendo e aí eu digo grandes museus em diferentes contextos do mundo não apenas no sul global na Europa há muitos grandes museus que têm repensado as suas coleções e proposto outras interpretações isso tem a ver com o fato de que a sociedade tem novos públicos indo a museus e o fato também de que os discursos construídos anteriormente já não se sustentam mais e isso tem muito a ver com a crítica decolonial isso tem muito a ver com as diversas formas de ativismo que têm alcançado os museus e que não são mais silenciados como em alguns anos atrás a gente poderia ver muitos silenciamentos que ficavam mesmo no silêncio então por exemplo a gente tem grandes museus de arte que vem fazendo interpretações indígenas ou interpretações a partir de leituras de exclusões de segmentos raciais muito enraizado nas instituições e aí eu posso citar desde grandes museus como por exemplo o Museu d'Orsay na França que em 2019 fez uma exposição sobre as modelos negras na sua coleção uma exposição emblemática que vai fazer a partir de um grande trabalho de pesquisa eles vão começar a identificar as biografias das modelos negras que aparecem anonimamente nas telas do século XIX e a partir daí vão em alguns casos até propor a mudança de título das telas denunciando títulos racistas na sua coleção então quer dizer é um grande museu francês fazendo um trabalho de pesquisa obviamente aí que há muitas coisas ainda a serem feitas mas foi uma exposição que apresentou uma tentativa significativa a gente tem o próprio MASP que eu citei que após aquele incidente com a curadoria da Sandra Benites vai abrir um grande leque de possibilidades de curadorias indígenas e aí sim de fato incorporando diferentes visões indígenas nas suas coleções e com grandes exposições de arte indígena e para não dizer que não falei também de alguns museus europeus que eu critiquei na minha apresentação mas o próprio Quebranli nesse momento está produzindo uma exposição indígena sobre indígenas brasileiros com curadoria de indígenas brasileiros e comissionando artistas brasileiros então quer dizer a gente tem de fato um movimento acontecendo eu acho que é importante principalmente nós que estamos na academia ou olhando de fora ou praticando em outros grupos ou principalmente nas margens é muito importante a gente denunciar quando há limites ou quando esses avanços eles não se completam ou quando eles de fato continuam reproduzindo colonialidade mesmo sem querer porque acontece porque a gente fala de racismo estrutural mas a colonialidade ela também é estrutural estruturante das instituições então é importante a gente denunciar mas também é importante reconhecer quando os exemplos positivos acontecem e os casos de reinterpretação de coleções eles são realmente muito presentes hoje em dia e o que eu acho que é mais interessante desses exemplos não é só a reinterpretação a construção de novas exposições é o fato de que para que elas aconteçam é preciso que os museus estabeleçam novas parcerias com a sociedade quer dizer que novos grupos que não tinham voz e cujas interpretações não estavam contempladas nas documentações do museu no passado passam a fazer parte do diálogo para que aquilo ali aconteça para que a interpretação das coleções ela se amplie e os leques de possibilidades sejam abertos então acho que esse é o ponto importante a gente está falando de um processo de democratização do fazer por isso que eu quis enfatizar o aspecto do trabalho nessa fala também porque o trabalho museológico está sendo democratizado acho que temos mais perguntas eu estou tentando acompanhar o chat temos uma pessoa que se identificou como Cia disse que tem uma pergunta você quer fazer no microfone por favor oi boa noite boa noite boa noite a gente já debatiu muitas vezes essa questão dessas peças que a gente julga será que isso deve estar no museu será que isso não deve estar no museu será que essa peça ela deve ser destruída então fica uma questão eu penso muito naquele texto do Adorno o Educação Após Auschwitz então em que ele vai falar que para que não se repita é necessário que a gente use a educação e que a gente se relembra que a gente sempre para não se repetir é necessário relembrar então na minha reflexão eu fico pensando eu penso muitas vezes que essas peças elas são muito importantes porque é materialidade né então elas são elas são fazem parte da história e representam momentos e isso é material mas ao mesmo tempo são símbolos né são símbolos de representação de poder então existe uma disputa de narrativa então eu fico pensando a gente tem grupos grupos que não a gente deve conservar para rememorar para relembrar mas ao mesmo tempo são símbolos de poder são representações de poder e esses símbolos continuam se reafirmando agora e tem os outros grupos que falam não a gente tem que destruir porque a gente não quer mais esses símbolos de poder mas aí vem a questão do esquecimento né então a gente vira um momento muito de extrema direita em que as pessoas de fake news em que muita gente fala não mas isso não aconteceu e a gente sabe que aconteceu então é essa questão para que não se repita é necessário se relembrar ok então eu fico pensando para além dessa questão da disputa de narrativas e de grupos também tem uma questão das instituições dos museus eu estou pensando nos grandes museus porque é o que ele esse amigo me fala a gente está tendo uma inclusão sim de novos corpos de novos grupos nessas instituições mas não na direção mas não nos grupos de poder então será que realmente a gente está tendo uma mudança de cadeiras né porque querendo ou não são sempre as mesmas pessoas que estão lá decidindo são sempre a mesma cor de pele então eu acho que isso é para a gente repensar porque fica está parecendo que a gente está se adaptando ao tempo mas é como lá do leopardo né tipo a gente se adapta a gente muda para não mudar né então eu acho que é mais ou menos isso a gente a gente está vivendo realmente uma mudança ou é para inglês ver né não só aqui mas lá fora também será que realmente essa radicalização vai partir da gente ou ela tem que partir de qual lugar né acho que aí vai muito de cada lugar de cada pessoa né de quem é quem Obrigado Cia eu não sei sobre a coleção que você se refere você não não entrou em detalhes eu não sei exatamente de que tipo de coleção você está se referindo mas obviamente assim acho que o ponto que você traz eu concordo plenamente quando a gente fala em incluir a gente também tem que pensar em incluir novas visões né então a inclusão ela também é uma inclusão de múltiplas interpretações e o museu tem uma obrigação a gente discute muito ética né recentemente o Conselho Internacional de Museus está retendo o seu código de ética uma das coisas que eu tenho participado de algumas discussões uma das coisas que se fala muito é essa possibilidade de a gente apresentar objetos com múltiplas narrativas eu acho que o único entrave que a gente deve respeitar é se essas múltiplas narrativas ferem os direitos de algum grupo né ou ferem as sensibilidades de algum grupo em específico mas não preservar né pra esquecer eu acho que é um grande equívoco né e você citou Adorno há muitos outros textos mesmo na área de memória de museologia há muitas referências sobre isso né como a gente como a gente trabalha com memórias difíceis né com patrimônios sensíveis e sem sombra de dúvida a ideia não é descartar né porque senão a gente entra naquele discurso que eu me referi no início quando o Museu Nacional queimava e as pessoas falavam ah mas é um símbolo de colonialismo ainda que fosse não era obviamente não é né uma instituição de ciência mas o que há de simbólico nele é importante pra pensar criticamente né o que foi a colonização e quais são esses legados né porque os legados eles continuam e se a gente perde lá da onde eles vieram a gente perde exatamente esse sentido de continuidade e aí o negacionismo que você se referiu muito bem né é o perigo que a gente é o risco que a gente corre né bom então acho que também esse ponto que você traz da mudança né que na verdade é um mudar para não mudar é justamente por esse por essa visão que eu fiz referência ao paradigma imunológico do Roberto Esposito porque eu acho que tem aí uma lógica dos museus e quando a gente vê né eu volto a falar do episódio do MASP não é de forma uma persecutória mas é porque isso acontece em vários museus né você inclui uma curadoria indígena e aquela curadoria é censurada ou no momento em que ela quer produzir agência indígena né ela vai encontrar em traves eu sei de vários exemplos infelizmente alguns exemplos a gente não pode falar porque são colegas são pessoas que passaram por situações e envolve né o campo da museologia também tem essas sensibilidades e essas pessoalidades a gente tem que preservar mas de todo modo é muito recorrente observar exatamente isso que você está falando né quer dizer para que as posições de poder se mantenham há uma inclusão parcial e aquela inclusão parcial ela é extremamente controlada extremamente tolida né e as agências elas são muito limitadas né para que o museu produza alguma coisa com o título né com o rótulo de decolonial então é por isso que eu acho que a gente tem que estar atento a essa crítica do decolonial primeiro que não dá para ser produto e ser decolonial né a lógica do produto ela é uma lógica neoliberal ela é uma lógica da exploração ela é uma lógica do consumo ela é uma lógica que obviamente tem tudo a ver com a colonização né porque não pensarmos no processo decolonial na descolonização como processo né a descolonização como verbo como algo que tem que ser constante e nesse constante a gente tem que estar sempre se questionando né se todo mundo nas posições de direção tem a mesma cor de pele a descolonização precisa de alguma forma causar um incômodo nesse sentido né e é por isso que muitas vezes quando as instituições não fazem o ativismo faz né e a gente já tem casos de diretores de museus que estão sendo demitidos por ativistas né e eu acho que isso é muito emblemático aí de um momento em que os museus escutam a sociedade mais do que historicamente escutaram enfim acho que há muitos pontos ali aí que a gente poderia falar e muitos exemplos mas obrigado pelos seus comentários e compartilhar aí a sua angústia também a Lia desculpe a Fernanda Garcia Camargo escreveu no chat Lia Peixinho musealização da Vila Autódromo no Museu das Remoções materialização de ausências eu não sei obrigado Fernanda porque eu citei o trabalho da Lia né eu acho que esse é o título esse é o título da do TCC dela ela acabou de defender uma 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 dissertação de mestrado também já vai acabar já vai acabar são cinco minutos por favor desliguem o microfone quando estiverem ligados para que a gente possa continuar estamos terminando obrigado Bruno a Iliana fez uma pergunta também já que ela ela está com pressa eu vou eu vou responder sobre o termo a utilização de termo museu de fato há esse questionamento no campo ele não é um questionamento que eu faço porque eu parto sempre do princípio embora a gente tenha uma definição de museu e eu tenha participado desse processo também mas eu parto do princípio de que a partir do momento que as pessoas denominam alguma coisa de museu há um motivo social e assim assim como a gente não questiona a autoatribuição de nomes de etnia eu também não questiono a autoatribuição de museu então acho que é um papel antropológico também de olhar porque que esses nomes são atribuídos mas há de fato questionamento então por exemplo o próprio museu das remoções muito frequentemente a gente escuta perguntando mas por que museu por que que eles escolheram esse termo ou alguns museus indígenas ou alguns acervos que na verdade poderiam ser chamados de centros de documentação ou centros culturais ou arquivos simplesmente mas há uma escolha deliberada e principalmente em iniciativas comunitárias há essa disputa pelo museu eu respondo isso retomando aí o que diz a Glicérida Tupinambá quando ela fala que o museu é um espaço de disputa que o museu quando ela também vai falar do museu como território indígena por que que o indígena quer o museu mas aí ao mesmo tempo a gente poderia fazer por que que o indígena não tem que querer o museu ou por que que eles não podem ver que aquilo ali também pode ser um lugar ocupado a ser ocupado para produzir sentido para construir valor e porque eles enxergam de alguma maneira a potência desse dispositivo que iramos chamar de instituição de espaço de enfim de arena de zona de contato mas é de fato algo que tem que tem uma aderência na sociedade que nos chama atenção justamente para o fato de a gente estar aqui discutindo museu a essa hora da noite eu acho que isso isso de fato tem uma importância para a gente tem uma importância para as pessoas que estão constantemente disputando o museu e que não é uma importância colonial ainda que a gente precise sempre reconhecer a colonialidade que está na base do conceito mas as práticas elas produzem muito mais do que colonialidade eu acho que é por isso que nós estamos discutindo colonialidade mas somos também adeptos desse museu então o que eu acho interessante é percebermos qual o sentido que os sentidos que são dados quer dizer quando a gente pensa um museu de território um museu indígena como você está falando museus sem acervos que causam grandes discussões mas também como delimitar o que é acervo e o que não é acervo de fato o fato deles existirem e se intitularem museus eu acho que isso é muito potente para pensar também a descolonização do museu você está sem som a Neiva Otero também colocou aqui uma pergunta Bruno como você vê o trabalho desenvolvido pelo museu das favelas museu das culturas indígenas e museu da diversidade sexual que foram criados pelo poder público em São Paulo é eu acho que tem esse obviamente esses são movimentos interessantes também principalmente quando estão aliados ao poder público eu acompanhei mais de perto e trabalhei inclusive contribuí com pesquisas para o museu da diversidade sexual entre 2014 e 2017 e foi um período do museu em que havia uma participação eu estou falando havia porque eu não acompanho recentemente não sei como está agora mas uma participação muito próxima da comunidade e eu acho que a vantagem dessas iniciativas assim como a gente sabe que o museu das culturas indígenas tem uma participação indígena muito forte não poderia ser diferente mas eu acho que a importância é desses equipamentos como se chama na lógica do Estado desses equipamentos culturais estarem sendo promovidos a partir de lógicas comunitárias então por exemplo na época que eu contribuí com o museu da diversidade sexual me lembro que havia muita discussão sobre até que ponto separar o público do privado ou até que ponto a gente entrega tudo na mão do Estado e aí depois a gente não sabe qual é o governante que vem qual é a lógica que vai se colocar então eu acho interessante que essas negociações aconteçam mas a gente também não pode perder aquilo que é da comunidade aquilo que deve ser mantido na gestão comunitária então é um processo de negociação eu acho que esse é um ponto importante a gente falar o museu e a descolonização do museu ela só se dá quer dizer se é que isso não ficou óbvio em tudo que a gente já falou aqui mas ela não se dá sem negociação sem disputa também porque é isso quer dizer ao mesmo tempo que o Estado dá o Estado quer alguma coisa em troca ao mesmo tempo que a comunidade dá a comunidade também quer alguma coisa em troca então eu vejo muito esses museus como produtos de um processo de um processo contínuo de negociação eu acho que tem que ser assim mesmo às vezes os resultados são e aí eu digo resultado do ponto de vista daquilo que o retorno social ele é muito grande às vezes ele é problemático às vezes ele apresenta e aí as ondas de participação elas acontecem às vezes com maior participação social às vezes com menor participação social com mais autoritarismo com menos autoritarismo a gente vê isso acontecer muito principalmente nas diversas mudanças governamentais que a gente tem no Brasil o Ricardo pergunta como lidar com a crítica ao neoliberalismo se muitos museus são bancados por grandes empresas bancos bilionários e demais defensores ferrenhos do neoliberalismo é esse é um grande problema né Ricardo eu diria fazendo o uso do neoliberalismo para criticá-lo eu também não sou radical de dizer não vamos não vamos aceitar dinheiro do neoliberalismo claro que existem neoliberalismos e neoliberalismo mas de todo modo eu acho que a gente tem que encontrar a brecha e às vezes a brecha ela aparece mesmo nesses espaços mas também quando a brecha ela é fechada e você vê que você está se vendendo e o resultado é nulo aí eu acho que é onde o limite chega e a gente não obviamente quando não é possível fazer a crítica porque eu acho que a gente ainda deve sempre encontrar meios de fazer a crítica aquele sistema que nos alimenta e que muitas vezes é o que mantém as instituições mas esse é um grande dilema esse foi um grande dilema discutido principalmente como a gente falou no início essa provocação do texto ela me fez voltar lá naquele contexto do incêndio do museu nacional em que isso foi amplamente discutido deve o estado manter os museus deve a iniciativa privada manter os museus abrimos os museus completamente ao neoliberalismo obviamente que a defesa a defesa do setor foi para que não foi para que o estado continuasse sendo o principal responsável pela manutenção dos museus principalmente eu diria por esse motivo porque a gente ainda encontra maior possibilidade de crítica e de liberdade de expressão obviamente a gente encontra muito maior nas iniciativas comunitárias mas essas estão completamente marginalizadas do ponto de vista do capital então acho que isso também é importante a gente analisar mas aí eu volto as parcerias e eu volto a negociação acho que enquanto essas iniciativas existem enquanto elas buscam meios de sobreviver e os grandes museus estão aí com muito mais recursos não tantos assim porque ainda assim estamos falando da área da cultura no Brasil mas com mais recursos do que os comunitários eu acho que é o momento realmente a gente buscar essas parcerias de forma para construir a crítica junto e eu acho que é assim que faz sentido se não for assim não tem porquê nem começar Bruno, eu vou tomar a liberdade de te fazer uma pergunta que é a seguinte em toda a sua fala e nas perguntas que nossos participantes aqui apresentaram nós estamos falando de um processo intenso que tem havido nos últimos tempos de repensar os museus rediscutir muitas reivindicações de diferentes grupos mundo afora inclusive na própria Europa com manifestações contundentes contra os papéis tradicionais do museu e coloniais do museu mas também nós temos esse crescimento marcante da extrema direita nos últimos anos com um discurso que vai no sentido contrário no sentido contrário às conquistas recentes no campo da cultura no campo da modernização do pensamento cultural da crítica cultural e no sentido da insistência na demarcação de fronteiras e de privilégios e de preconceitos como é que você vê esse embate entre todo esse repensamento sobre o museu e toda esta força da extrema direita crescente no mundo todo inclusive na Europa recentemente É, eu acho que isso coloca obviamente os museus e o setor da cultura num lugar muito sensível e isso sem sombra de dúvida eu acho que nesses momentos em que a gente une forças como foi o que aconteceu no Brasil no contexto primeiro no governo Temer e sobretudo no contexto de sucateamento da cultura incêndio do Museu Nacional ameaça de extinção do Ibram tudo aquilo que a gente conhece sabe bem da história recente e depois no governo Bolsonaro eu acho que o que a gente observou e isso se observa em outros países que tem enfrentado governos agora por exemplo na Argentina tem se falado muito e o ICO tem se mobilizado as instituições em relação à proteção dos museus que há uma tendência a esses governantes num primeiro momento a eliminar os museus e eliminar a cultura e aí há por outro lado a resistência e há por outro lado a negociação eu acho que são dois movimentos no primeiro momento o setor resiste e tenta de alguma forma manter o mínimo funcionando foi o que a gente fez no Brasil e acabou que finalmente pelo menos tivemos o Ibram que não foi extinto um pouco por conta disso todo mundo ficou ali tentando deixar a onda ruim passar e a gente vê algo parecido acontecendo na Argentina agora na Europa em alguns governos e essa disputa eu acho que o que ela mostra em primeiro lugar é a relevância da cultura a relevância dos museus e aí a pergunta do Ricardo ela é importante por isso também porque é justamente isso quando eu falava às vezes a gente tem que recorrer ao recurso que não vem do melhor lugar para poder fazer crítica ao sistema quando ele permite porque há uma relevância muito particular dessas instituições e também a pergunta sobre por que nomear museu quer dizer os museus estão sendo disputados hoje mais do que nunca na história dos museus desde a modernidade e eu acho que existe um motivo para isso primeiro que a hegemonia ela está sendo abalada de alguma maneira a gente não tem mais só um tipo de museu inquestionável e segundo que o questionamento ele é perigoso para essas visões extremistas do que é o saber oficial do que é a cultura do que é aquela neutralidade por isso eu comecei falando do dualismo ontológico porque quando a gente separa a mente do corpo quando a gente deslocaliza desterritorializa e torna o pensamento neutro a ideia de que o museu é neutro ela é muito conveniente para qualquer crítica que a gente possa fazer a ordem é estabelecida e quando a gente ainda tem muitas minorias muitos silenciamentos muitas exclusões a marginalização constante de segmentos da nossa população então quando a gente ainda tem porque o jogo não está nem um pouco ganho a gente precisa dessas instituições para que a disputa continue então eu acho que é isso que eu observo nesses momentos há um apagamento mesmo do setor e eu acho que é completamente proposital mas que mostra de forma veemente o valor político dessas instituições eu acho que a gente não pode perder isso de vista não estamos fazendo instituições neutras nós sabemos disso a direita também sabe e é por isso que a disputa tem que continuar Bruno agradeço imensamente em nome da Casa das Rosas do Museu Casa das Rosas agradeço por ter aceito o convite e por essa excelente oportunidade de conversa agradeço a todos os participantes agradeço também a Mônica ao Vadesir e ao Douglas que estiveram aqui conosco dando suporte para a realização desse encontro muito obrigado muito obrigado Júlio foi um prazer mais uma vez agradeço também a toda a organização e a todas as pessoas que participaram as perguntas foram excelentes eu vou ficar pensando ainda em mais coisas que eu poderia ter dito porque foram todas ótimas espero que a gente tenha outras oportunidades de trocar foi um prazer também espero e com certeza teremos boa noite a todos boa noite Bruno e até breve abraços a todos e aí e aí e aí